Realmente, eu acho que você tocou no assunto, um dos problemas aí que causou muito problema a São Paulo foi a questão dessa liderança da facção do PCC estar por décadas aqui sem ser incomodados. E nós conseguimos em 2019, na verdade eu fiz o pedido sozinho em 2018, remover o Marcoli e toda a cúpula do PCC para o sistema penitenciário federal. E isso me custou toda essa segurança que os senhores verificaram aqui hoje, todo esse aparato para eu chegar aqui hoje na Jovem Pan. E não tem nenhuma questão política por trás disso, é apenas uma gestão de segurança pública. Não só de São Paulo, mas do país. E com relação à pergunta do meu irmão aqui, do Capês, realmente o PCC hoje é a organização criminosa que mais cresce no mundo. Já é uma máfia, viu, Emílio? Já é uma máfia, infelizmente, não é? E há um interesse muito grande dos países, sobretudo da Europa, por esse fenômeno, pelo crescimento do PCC lá. O Brasil e o PCC estão inundando a Europa de cocaína que é produzida aqui nos países vizinhos, na Colômbia, no Peru e na Bolívia. Sim, exatamente. Passa pelo Brasil e do Brasil vai para a Europa. Agora, Bê, fala uma coisa, Algarquia. O grande problema, que eu acho, não é a gente morar num país que é da direita ou da esquerda. O problema é você morar num país que o narcotráfico toma conta. Aí que o bicho pega, tipo México, tipo foi a Colômbia. Aí que é o grande problema, né? O Estado aceitar essa condição do bandido... Eu queria me mandar uma pergunta ali, que é muito importante. Você comparando o cartel de Medellín, no tempo do Pablo Escobar, com o PCC agora, como é que você faz essa comparação? O Brasil hoje tem a principal organização criminosa da América Latina? Não tenho dúvidas nenhuma que a maior organização criminosa da América Latina hoje é o PCC. E foi muito bem lembrado, né? Eu costumo hoje comparar o PCC com aquela época da Colômbia e do Pablo Escobar. O PCC até pouco tempo atrás enterrava dinheiro. Guardava em cofres, 10 milhões, 20 milhões. Hoje usa banco digital, usa criptomoeda, usa doleiros, sistema de dólar cabo, dinheiro em paraísos fiscais, empresas de ônibus, enfim. Eu terei que ficar aqui, talvez uma semana, conversando, mas me preocupa muito a questão do narco-estado. O Brasil precisa acordar, Emílio, para esse problema. O PCC começou pequenininho lá em 93, eu estou completando 32 anos de carreira, dos quais 18 anos são exclusivamente dedicados a esse tipo de investigação. Começou pequeno, dentro de cadeias, e hoje é um fenômeno. Me levaram, por exemplo, para um seminário em Roma, um seminário do Marshall Center, com os Carabinieri, porque a Europa tinha 12 países, está preocupadíssimo com a invasão do PCC naquele continente. Os Estados Unidos colocou o PCC numa sanction list da OFAC. O que seria isso? Ele comparou o PCC, é muito grave, foi um decreto do Biden. Comparou o PCC, por exemplo, aos cartéis mexicanos para os Estados Unidos, e as organizações terroristas, como o Hezbollah, por exemplo, como a Al-Qaeda. Para o americano, o PCC está no mesmo nível. Gostaria que para o Brasil também, Emílio, nós despertássemos para esse problema, que os nossos irmãos da Europa já despertaram, que os americanos já despertaram, e a gente não tem um efetivo controle dentro do país. Aqui é mais ou menos cada um por si. É os Estados fazendo trabalhos isolados, a Polícia Federal ida e não tem uma integração. Agora, em que momento, nesses 30 anos... Isso é o quê? É vontade política? Sem dúvida. É vontade política. Eu acredito que, infelizmente, a gente não tem uma política de segurança pública de Estado, que eu, por exemplo, aprendi na faculdade. O Estado é muito maior que as instituições, que as pessoas. O que tem aqui é política de segurança pública de governo. Acabou um governo, todo mundo pega a pastinha e leva essa política embora, e começa outra, ainda que a anterior fosse boa, porque vai marcar uma gestão anterior. Isso causou um problema muito grande aqui no Estado de São Paulo, vejam. Nada contra, eu não vou falar de política, mas se manteve o PCC desde 2006, na peritenciária 2 de Venceslau, onde é uma região de atuação minha, não é? É intocáveis até 2019, quando eu tive que fazer um pedido sozinho. Por quê? Porque o governo não autorizou. O governo de São Paulo não quis, com medo que acontecesse outro maio de 2006. Então, o que falta realmente é vontade política, mas o que falta é seriedade dos nossos dirigentes. Não querem enfrentar o problema. Exatamente, porque isso não dá audiência, eu acho que se tiver um ataque, se tiver alguma coisa, não dá voto. Mas agora é louco isso, né? Porque, pera, só um só. De frente com o Mimí. De frente com o Mimí. Na terceira eu peço música no Fantástico. Tá interessado, pô. Não, não, mas eu quero... Você quer o apoio aí? Não, meu figura aí. Porque é o seguinte, o que a gente vê, por exemplo, você pega lá, vamos pegar a Colômbia, tem as Farc, aquela LN, que estão no meio da Silva, ninguém chega lá. Polícia não entra, não entra ninguém. É meio um Estado deles próprios, onde produz a cocaína, tal, manda pra cá, chega aqui, PCC, manda embora. Aqui, teve lá um negócio da maré também, que polícia não entra no Rio de Janeiro. Ficou meio... É isso. Eu falei, opa, isso aí parece meio Farc, do cara de não entra, o Estado não entra mais nesses lugares. Então, eles mandam, eles dominam, a lei é dos caras, e isso pode virar o que virou lá, se continuar essa... É assim mesmo? Infelizmente, é assim, né? Em São Paulo, a gente não tem ainda esse tipo de problema. Já tivemos, inclusive, em algumas comunidades aí, problemas, até em campanha política do governador, etc., que foi surpreendido por traficantes, mas em São Paulo a gente não tem ainda esse problema que está no Rio de Janeiro. Mas, o que eu disse é que, vimos no Rio Grande do Norte, que eles praticamente pararam o Estado, com ataques e a polícia simplesmente não sabia de onde vinha. Isso aconteceu aqui, em 2006, quando as delegacias e os quartéis de polícia foram cercados e atacados. Você imagina a população, o que ela sentia diante daquilo, e falou, poxa, se o quartel está cercado, se a delegacia está cercada, imagina... Sobra para nós, né? Não é? Sobra para a população. E, naquela época, o Emílio, o Marcola dizia que tinha 100 mil soldados armados, e nós não sabíamos se eles tinham 10 mil, 50 mil, hoje a gente sabe. Hoje já temos. Graças ao trabalho de inteligência que é desenvolvido aqui no Estado de São Paulo, e que é o melhor do país, sem sombra de dúvida. Obrigada. E aí